Fala galera! Eu sou o professor Caju e nesse vídeo eu quero fazer uma demonstração da minha plataforma pra vocês, uma tour da minha plataforma. Então vamos lá, primeiro de tudo a gente tem que entrar no navegador pra digitar o endereço. O endereço da plataforma é curso.proficaju.com.br Então digita esse endereço, dá enter e vai aparecer a página inicial do curso. Então a gente vem aqui no botãozinho entrar, pra quem já comprou a plataforma, aperta aqui entrar e coloca o nome de usuário e senha, que eu vou colocar o meu aqui e vai entrar. Só que como o meu usuário é administrador, ele vai ser um pouquinho diferente do de vocês aqui na frente. Mas olha só galera, dá uma olhadinha aqui, clica nesse menu, não precisa clicar, é só botar o mouse em cima, vocês terão esse menu também e aperte em meus cursos. Quando eu apertar em meus cursos, vai aparecer aqui o curso extensivo matemática do professor Caju, que é pra... aqui mostra todos os cursos que vocês compraram dentro da plataforma IV Class, no caso vai ser o meu, né? Então vamos clicar em continuar curso, daí vai abrir o curso e vocês vão ter acesso aqui a todas as aulas do curso. Então olha só, a primeira aula que vocês têm que assistir é a aula introdução. Então vem aqui ó, clica em introdução, vai aparecer as videoaulas da introdução, clica na videoaula que é a única, né? Dicas iniciais e daí vai ter aqui algumas dicas de como navegar na plataforma. Mas eu quero mostrar pra vocês aqui as matérias. Olha só, por exemplo, Matemática Básica Bravo 1. Eu venho aqui, eu tenho esse módulo aqui ó, dentro da seção de Matemática Básica, eu tenho conjuntos numéricos, intervalos, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, tudo aí. Eu vou lá e clico, por exemplo, em potenciação. Vejam só, potenciação tem duas aulas e aqui tem o tempo de cada aula. Então vamos ver aqui ó, vou clicar na potenciação aula 1, daí aparece o vídeo, eu dou Enter, olha só, aparece aqui toda a aula dada em cima da apostila que vocês têm acesso aqui também na plataforma. Então, deixa eu apertar pause aqui. Então isso aqui tudo é somente da parte de Matemática Básica Bravo 1. E aqui embaixo ó, embaixo de todas as sessões, nós temos as lives que são gravadas e disponibilizadas na plataforma logo depois. Então olha só, se eu clicar aqui, vocês já vão ver que teve duas lives da parte de Matemática Básica nesse momento que eu tô gravando essa aula pra vocês, né? Esse vídeo pra vocês. Com o tempo, obviamente, vai aparecer mais lives. Mas vocês conseguem ter acesso às lives do ano passado também, que eu já gravei, também estão aqui. Que eu vou mostrar pra vocês, olha só. Por exemplo, vamos lá no módulo de Geometria Espacial 2 aqui ó. Clico aqui, daí aparece todos os módulos. Eu quero ver a aula de esfera. Aqui ó, tem duas aulas de esfera, cada uma 18 minutos e 10 minutos. Eu clico aqui, aparece a aula e eu posso assistir, jogar mais pra frente. Também eu consigo ver o momento que eu quiser. Tudo em cima da apostila, né galera? Isso é importante também. Eu acho legal imprimir a apostila pra conseguir acompanhar as aulas corretamente. E aqui embaixo nós temos, olha só, as lives. De novo ó, essas lives são todas do ano passado. Esse ano a de Geometria Espacial vai ser mais lá pra frente. Eu tô fazendo mais ou menos ali duas ou três lives por semana. Tem todo um calendário pra gente seguir. Mas eu vou fazer as lives de todas as matérias até o final do ano. E nessas lives a gente corrige os exercícios da apostila de exercícios. Por exemplo, ó, vem aqui na live 3 de Geometria Espacial. Deixa eu dar play aqui. Então ele vai começar a mostrar pra nós. Olha só, eu dou um oi pra galera aqui no início. Tem aqui um chatzinho pra galera conversar durante a live, né? E indo mais pra frente a gente vê. Eu tô corrigindo o exercício de número 29 agora nesse momento. Então eu corrijo todos os exercícios da apostila de exercícios. Vamos ver mais alguma coisa aqui, mais alguma outra matéria que eu quiser ver. Olha só, vamos ver trigonometria. Parte de trigonometria. Tem aqui razões trigonométricas, os triângulos quaisquer. E tem também as lives. Olha só, como trigonometria foi a última live que eu fiz, já está no formato mais novo, né galera? Olha aqui ó, eu já consegui colocar nesse formato mais novo. Eu já tô no meu escritório novo aqui assim. Já tá também com a câmera aqui embaixo, ó. Que agora tá aparecendo no meu rosto também. E a gente vai vendo aqui o chat da galera durante a live também. As lives têm acontecido das 8 da manhã até mais ou menos 10, né? Eu tento fazer de 1 hora e meia a 2 horas de cada live. Mas às vezes, né? Dá um pouquinho menos, às vezes dá um pouquinho mais. A gente é bem elástico em relação a isso. Beleza galera? Então essa é a plataforma. Só mais uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, ó. Pra entrar no grupo do Telegram de monitoria, vocês vêm aqui na introdução e assistam a esse vídeo aqui, que é o vídeo de dicas iniciais. Aqui tá ensinando como entrar no grupo de monitoria, que daí é um grupo no Telegram pra tirar as suas dúvidas. Beleza galera? Então, brigadão pela presença de vocês aqui. Espero que vocês tenham curtido. E nós iremos então nos ver no futuro aí, no grande curso aqui do Professor Caju. Valeu pessoal, um grande abraço e até a próxima!